Pessoal, o Bolsonaro está simplesmente se borrando de medo hoje porque o Alexandre de Moraes prendeu dois bolsonaristas, dois deputados e quem revelou que o Bolsonaro está com as causas sujas foi o aliado dele, o senador Carlos Portinho. O Bolsonaro está tão desesperado que ele já solicitou ao Valdemar Costa Neto que o boy deu uma assistênciazinha financeira para a Michele o que para o boy não seria nada demais, porque segundo a ex-esposa dele o boy já deu assistências para a Michele. Isso é simplesmente maravilhoso. Eu quero que você coloque nos comentários bem feito o Bolsonaro, Bolsonaro preso. Eu quero que você também fale se você gosta de ver o Bolsonaro desesperado e que tipo de assistência o Valdemar vai dar para a Michele. Deixe seu like se você gosta do desespero bolsonarista e se inscreva no canal porque hoje, pessoal, pela manhã, nós ficamos sabendo que o Alexandre de Moraes decretou aí busca e apreensão, decretou na verdade 81 mandados de busca e apreensão. Só que as informações foram atualizadas e não foram só, entre aspas, 81 mandados de busca e apreensão. Na verdade, foram 103 mandados de busca e apreensão. Envolveu empresas, empresários, civis, até figuras políticas. Foram bloqueadas dezenas de contas de empresários com o objetivo de tentar sufocar o abastecimento financeiro desses atos que nós estamos vendo, principalmente em Brasília, com aquela superestrutura. Eu já fiz comentário explicando com mais detalhes a operação hoje pela manhã. Link aqui no card. Só que nós ficamos sabendo que dois deputados foram alvos, dois deputados bolsonaristas dessa operação. E eles tiveram a prisão preventiva decretada. Foram para a delegacia, saíram de tornozeleira eletrônica e não podem deixar os estados. Foram presos, pessoal. E não para por aí, porque olha só a situação. Foram apreendidas também 12 armas, incluindo algumas de grande porte, de grosso calibre. Então, essas manifestações, como nós já estamos falando há um certo tempo, elas precisam acabar porque elas colocam em risco não somente os bolsonaristas que estão ali acampados, mas toda a comunidade ao redor das manifestações ilegais e criminosas. E o Alexandre de Moraes prometeu e cumpriu. Ele falou assim, as prisões não acabaram e as multas também não. Isso ele falou ontem e hoje ele já mandou prender todo mundo. E o Bolsonaro ficou desesperadíssimo, pessoal. Desesperadíssimo. O Carlos Potinho, que é o líder do governo no Senado, senador do PL, ele começou já a falar do medo do Bolsonaro. Há um medo imenso do Bolsonaro de ser preso, porque agora o Bolsonaro tem certeza que ele será preso. E o Carlos Potinho, ele acredita que o Bolsonaro, os deputados do PL, os senadores do PL e todo o partido está sendo alvo aí de uma perseguição do STF, uma perseguição do Alexandre de Moraes. E o medo deles é tão grande, pessoal, que eles já estão pensando em solicitar um habeas corpus preventivo para evitar a prisão dos integrantes do PL. Porque na visão do Carlos Potinho, o Rodrigo Pacheco está muito inativo. Eles têm que fazer esse habeas corpus pela inação do Rodrigo Pacheco diante dos supostos desmandos ou dos supostos exageros, abusos do Alexandre de Moraes. Mas a única verdade que nós temos é que o Bolsonaro, ele tem certeza que vai ser preso pelo Alexandre de Moraes no futuro. E ele pode ser preso nem por esses atos antidemocráticos que estão rolando, e ele ajuda, e ele, não vou dizer que ele financia, mas ele endossa. O Bolsonaro pode ser preso por omissão, mas não pela omissão desses atos antidemocráticos. O Bolsonaro, por ele não falar nada, o Bolsonaro pode ser preso pela omissão dele não ter assinado o decreto que libera os jogos de azar aqui no país. Aí você vai falar o seguinte, mal, peraí, mas isso é uma bobagem. Bolsonaro vai ser preso por conta disso? Vai ser processado criminalmente? E o lance que eu falo pra você é o seguinte. Deixa eu até coçar o meu nariz aqui, que já vou falar dessa pessoa, preciso limpar o meu nariz. Fernando Collor, de Melo, o Fernandinho, o rei das polêmicas, toda hora ele aparece nas histórias de membros ou nos shorts aqui do canal. O Fernandinho, ele caiu em 92 por conta de um Fiat Elba, um carrinho mequetrefe, mequetrefe. Então, só precisa de uma justificativa, e a justificativa tá aí, porque o Michel Temer, ele sancionou o decreto dos jogos de azar em 2018. O Bolsonaro fez vistas grossas, não quis assinar e extrapolou a data limite. Só que por ter feito isso, o Bolsonaro, ele pode ser indiciado por crime, por omissão. E aí já tem toda a justificativa para a prisão do Bolsonaro. Jogos ilegais, jogos de apostas na internet. Então, o Bolsonaro, ele pode ser preso. E ele tá com tanto medo que ele pediu ao Valdemar Costa Neto auxílio para a Michele. O que você acha dessa situação? O Bolsonaro, ele tem que ser preso por qual? Por qual motivo? Pandemia? A omissão dos jogos de azar? Ou pela imensa burrice? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E essa história da Michele com o Valdemar Costa Neto, que o Bolsonaro solicitou uma assistência financeira ou qualquer outro tipo de assistência que nós não sabemos, foi trazida pelo Igor Gadelha do site Metrópolis. Segundo o Igor, o Bolsonaro, ele tá tão desesperado. E tudo isso rolou hoje, pessoal. Essa fala do Carlos Portinho falando que o Bolsonaro entrou em pânico com a prisão aconteceu hoje. E ele solicitou ao Valdemar Costa Neto uma ajuda financeira para a Michele Bolsonaro, caso ele, Bolsonaro, seja preso. O Valdemar Costa Neto talvez tenha topado, né? Porque a ajuda financeira da Michele, aparentemente, ele já fez. Porque no passado ele teve um lance com a Michele. A Michele foi peguete do Valdemar Costa Neto, segundo as informações da Maria Cristina, que foi a ex-esposa, que é, no caso, a ex-esposa do Valdemar Costa Neto. Ela ainda é, né? Não sei, só foi a ex-esposa se tiver casado de novo. Mas ela não casou novamente com o boy. O boy tá ciscando aí em outros locais. E o Bolsonaro pediu, boy, por favor, assistencie a minha mulher com a sua imensa carteira. E aí o Valdemar Costa Neto já faz isso. Porque a Michele Bolsonaro, ela tem um cargo no PL. Ela vai ser a presidente do PL Mulher. Então ela já vai ganhar aí um salariozinho. E quem tá se aproveitando de toda essa situação de temor do Bolsonaro é o Arthur Lira, que avisou o Bolsonaro a respeito da chance dele de ser preso. Porque vocês sabem muito bem que o Arthur Lira, ele tá com receio que o Orçamento Secreto não seja aprovado. Ou que não seja decretado constitucional. Tá rolando a votação nesse momento. Assim que sair o resultado eu venho e faço um vídeo pra vocês. Se já acabou nesse momento, no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda tá rolando. O Arthur Lira, ele tem que o Orçamento Secreto seja considerado inconstitucional. Por quê? Porque se for considerado inconstitucional, ele vai ter dificuldade de ser novamente presidente da Câmara de Executados. E ele está pensando na candidatura dele. E pra conseguir o apoio do PL, ele novamente tá lançando essa história do senador Vitalício. O senador Vitalício seria o cargo que o presidente, após o término do mandato, poderia aceitar ou não. Se o presidente aceitasse ser senador Vitalício, ele teria todas as prerrogativas do cargo, como for o privilegiado. Mas não teria direito a voto e nem poderia disputar novos pleitos futuros. Para o Bolsonaro seria uma benção, porque é tudo o que ele quer. O Bolsonaro, ele teme não ser preso, como você tá vendo ao longo desse vídeo. O Arthur Lira, ele tá articulando essa história porque agradaria os bolsonaristas e ele poderia garantir os votos assim, para a presidência do Senado, mesmo sem o Orçamento Secreto. O Bolsonaro não gostou disso, porque o Bolsonaro se sentiu humilhado. Porque o Arthur Lira fez essa articulação e os filhos do Bolsonaro ficaram sabendo disso primeiro, do que o próprio Bolsonaro. Ele se sentiu desprestigiado. E ele teve uma reunião, o Bolsonaro com o Arthur Lira, essa semana. E o Lira falou o seguinte, Amigão, fica na tua e se preocupa com o seu futuro jurídico. Porque você corre um risco de ser preso. Então baixa a tua bolinha e fique esperto, porque a sua prisão está vindo. E não somente do Bolsonaro. Porque a prisão do Bolsonaro vai acontecer com a prisão de vários outros políticos e agentes políticos do PL. Tanto que o Valdemar Costa Neto hoje fez um vídeo defendendo os manifestantes bolsonaristas. O Valdemar Costa Neto falou que eles eram cidadãos de bem. O Valdemar Costa Neto falou que eles não defendem, não fazem parte, aqueles que fizeram os atos criminosos em Brasília não fazem parte do bolsonarismo. Mais ou menos assim. É claro que fazem, porque nós identificamos, a Secretaria de Segurança Pública de Brasília identificou que manifestantes lá, os terroristas de Brasília, estavam acampados no acampamento bolsonarista. Então eles são, sim, bolsonaristas. E outro que também está querendo desafiar a justiça é o Hamilton Mourão, que escreveu um texto para o jornal O Estado de São Paulo e falou para os bolsonaristas ficarem firmes nas suas convicções. Ora, se o Mourão pede para os bolsonaristas ficarem firmes nas suas convicções, nem ao menos criticar ele criticou os atos de Brasília. Significa que o Mourão está apoiando toda essa atitude ilegal, criminosa, dos bolsonaristas. Ele dá suporte, ele dá apoio para os bolsonaristas continuarem fazendo tudo isso que eles estão fazendo. E essas pessoas, pessoal, elas querem mesmo desafiar as nossas instituições. Elas querem desafiar o judiciário. Os bolsonaristas, eles acham que eles não vão ser punidos por tudo aquilo que eles fizeram, fazem e farão. Mas as nossas instituições precisam reagir. E foi muito interessante isso que aconteceu hoje com o Alexandre de Moraes, já assustou o Bolsonaro, dois políticos já foram presos, outros mais serão punidos. E nós vamos mostrar para toda essa gentalha que, por mais que eles achem que passarão impunes, não vão ficar. Todos aqueles que desafiaram, todos aqueles que cometeram ilícitos ou atitudes criminosas, como nós estamos vendo os bolsonaristas cometerem, todos eles serão punidos. A justiça pode até tardar, mas ela não vai falhar. A justiça pode até tardar, mas ela não vai falhar.